Jesus, me divertir demais, me bailar de ti, você tem um lugar, que não se esqueça, se desmaiar de ti, você tem um lugar, que não se esqueça, se desmaiar, se desmaiar, se desmaiar de ti, você tem um lugar, Vamos a ir No, 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 no No, no, no No, no Vamos a ir No, no No, no No, no, no No, no Este sur Donde Donde siempre Baila E a minha alma por quê? E a minha alma por quê? E aí Vamos lá, gente Ei, ei Que sim, que não Também Vamos, salve Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Vamos, vamos Vamos, sesgue Une A gente mais Vistia Arrubar sempre a gente Me gusta mais Que a gente mais tristeza Oh, oh, oh Que es buena para você Oh, oh, oh Que a gente mais Que a gente mais destesas Oh, oh Que este amigo te gusta Oh, oh E... Que sim, que não! Vamos ao... Vamos ao... Vamos ao... Vamos ao... Vamos ao... Que é a prazer! Vamos ao... Vamos ao... Vamos ao... Estamos todos pristes? Estamos muito contentos! Sim!